Música Fala galera, eu sou o Edri e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. E hoje, atendendo ao pedido de um inscrito, nós vamos fazer um drink com o Jack Daniel's Fire, que particularmente eu gosto muito. Pra quem não conhece o Jack Daniel's Fire, ele é basicamente o Jack Daniel's com sabor de canela. Muito bom, por sinal. Mas como eu sempre digo, se você tá passando a primeira vez aqui pelo canal, então já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram também, que sempre tá rolando novidade por lá, beleza? Vamos lá, pra fazer esse drink é o seguinte, vamos precisar do Jack Daniel's Fire, calda simples de açúcar, vou deixar o card aqui no canal, aqui já tá explicando como que você prepara essa calda, é bem simplesinha também. Bitter, se você não tiver o bitter, tá? Dá pra fazer a receita sem o bitter, tá bom? Geleia de maçã e limão. Também vou precisar da coqueteleira e aí eu vou montar ele nessa taça aqui. Então, bora pro preparo. Então, vamos começar a preparar aqui, pessoal. Pegar a coqueteleira. E aí nós vamos começar com a geleia de maçã. Uma colher, tá? Uma colher de chá, uma colher de bar aqui, ó. Geleia de maçã. Vamos pegar o Jack Daniel's Fire, 50 ml. Limão Taiti, só um pouquinho, tá? 10 ml. Espere um pouquinho aqui, ó. E aí a calda simples de açúcar. Como eu já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal já explicando como que faz essa calda. 25 ml, tá? Vamos pegar um pouquinho de gelo. Passar aqui pra coqueteleira, ó. Algumas pedras de gelo. Pra gente shakear isso aqui. E aí Pega a taça. E aí eu vou fazer o seguinte. Pega um pouco de gelo. Gelo picado, tá? Coloca um pouquinho só aqui na taça. Faz assim. Dupla coragem. E aí E aí E aí pra finalizar, você pode colocar um pouco mais de gelo picado aqui por cima, ó. E aí vem com o bitter. Como eu falei pra vocês, é opcional. Se não tiver, não tem problema. Dá pra fazer o Drink 100 também, tá? Coloca algumas gotinhas aqui, ó. Umas três, quatro gotas. Fica bem bacana. Vou pegar uma gotinha aqui. Coloca aqui o Drink. E tá pronto. É isso aí, galera. Esse daqui é o Jack Fire Drink. E pra quem tava querendo uma receita com o Jack Daniel's Fire, esse drink aqui é uma ótima pedida. Ele fica muito saboroso. E é bem tranquilo de fazer também. E se não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ativa o sininho. Não esquece de deixar o like. E saúde a todos. E aí